Música Vem maga lenha rosa Traça lenha pro fogal Vem fazer armação Hoje é um dia de som Alegria de coio É curtir o verão Vem maga lenha rosa Traça lenha pro fogal Vem fazer armação Hoje é um dia de som Alegria de coio É curtir o verão Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Vem maga lenha rojão Traça lenha pro fogal Tê, 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 coração Hoje é um dia de som Alegria de coio Tê, 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 tê Tê, 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 tê Calangurangu do calangu da pretinha Tô cantando essa muginha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na rosa Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Galangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangurangur Tê, 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 tê Vem magalenha roxão, traça a senha pro vulcão, tê, 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 coração Hoje há um dia de sol, alegria de jornal, mês de verde verão Vem magalenha roxão, traça a senha pro vulcão, tê, 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 coração Hoje há um dia de sol, alegria de jornal, mês de verde verão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau